Fala rapaziada, Toguro na área, estamos aqui no Brás, estou iniciando o vídeo, fazendo uma carceria já Estou aqui no Central Fogões, não sei se é Shalom, parece nome árvore, entrou em contato com a gente Fala, Toguro, você está fazendo a casa aí? Eu tenho uma empresa onde tem alguns utensílios domésticos aí, cola aí Não sei se aqui é atacado, não sei se é atacado aqui, só sei que a rua é cercada de pessoas que vendem essas paradas Parece que os caras da loja estão olhando para nós, tá? Isso intima no vídeo, mas como é, anos e anos gravando, isso não me intima Então chegamos aqui no Central Fogões, vamos ver o que tem disponível para nós lá, vamos ver se rola alguma parceria Que nós estamos precisando, a Casa Maromba está chegando Loja do Shalom, Central Fogões, tem de tudo, desde marmiteira A cozinha nossa vai sair top, graças a Deus, alguém ajudou a gente com prato Mas vamos montar aí a cozinha, velho Porra, mano, já é um, os copos Olha os pratos, pega a visão, os pratoszão top Para comer, olha Isso aí é louco, irmão Fazer a feira ali Vou conhecer o Shalom ali, que está dando assistência para nós Não sei se ele é dono, é do marketing Deixa eu ver qual a brisa, cara Deixou um carinho para nós E aí, pai, pode escolher aí? O que é o Shalom? O sobrenome é árabe? Qual é? O meu nome é Shalom Mas qual a brisa? É hebraico Sério mesmo? Sério, é hebraico Você é o pai desses países aí, que país que é? É Israel, mas é só o nome que é judeu Eu sou daqui do Brasil, meu É isso mesmo, mas você trampa aqui, qual a brisa? Trampa aqui, estamos aí juntos aí para atender seus clientes E você aí? Fala qual que é a ideia da loja, né, papai? Eu, particularmente, não conhecia essa rua Essa rua é famosa em ter loja Tipo assim, o cara acabou de casar, vem para cá É isso mesmo? Então, aqui, essa rua, principalmente essa loja É voltada à decoração de casa Todos os utensílios, coisa para decoração Se vir aqui para montar a casa inteira, nós tem O que você quiser E o preço? O preço é o melhor de São Paulo, meu Não tem preço que bate nós Então, às vezes, o cara lá acabou de se mudar Quer comprar um copo, vende um copo E ainda vamos fazer um negócio mais da hora, hein Os clientes seus, seus seguidores que vêm aqui Nós vamos dar 10% de desconto E ainda vamos criar um cupom, hein Isso mesmo, demorou 10% de qualquer produto nosso Como que é, pai? Vou escolher 10 pratos, 10 colher ou 15? Como que é? Como é que eu posso fazer aí? Então, vamos fechar 14 de cada Isso mesmo? Tudo que... Para seguir um para o seu convidado Vamos atender todo mundo Então, vamos ver Posso escolher aí, pai? Fica à vontade Pode escolher Vamos lá, vou te ajudar Vamos ver, vai ajudar aí Vamos ver Vamos começar pelo prato primeiro? Vamos, vamos lá Começar pelos pratos Caraca, aqui já está separando para nós Os garfões aí, ó Tem vários modelos, mano Falou que essa faca aqui nunca perde a amolação Se não bater, ela nunca perde a... Não, ela não perde o corte Essa faca aí, o único cuidado que você tem que tomar com ela é não bater em osso com ela Porque ela é própria para corte só Caraca, velho Caraca, essa é a parte aqui, o que é? Fogão industrial? Aqui é tudo de fogão industrial Peça técnica Se você quiser montar uma cozinha industrial É nessa parte aqui da loja Caraca, mano Equitificador está tendo também, né? Mas tem tudo Para reposição de peça, tudo Tem um para nós aí não? Para Casa Maromba e Bom? Tem, tem um da hora Barato Tem, tem um da hora Vou mostrar para vocês Vou só lá para nós Tá, demorou Estamos guardando aí, galera Primeiro Primeiro A parceria da Casa Maromba aí, né? Acho que é o ponto inicial nosso, né? Já demos um puto investimento na casa Mano, não tem nem o que falar E receber Os primeiros móveis aí para a galera, né, mano? Primeiro utensílios aí O garfo Pai, brigadão aí, mano Satisfação total Você tem entrada em contato com a gente Tamo junto E ó, também aí está o lançado desafio, hein? Para os moleques que você cuida Pode falar para vir com a mãe deles aí Que nós vamos ajudar aí também E aí, pai? Grava lá o canal do Chorro lá Ele vindo aí, pegando a panela As vezes Os meninos estão humildes Que às vezes não tem nenhuma vassoura, mano Tá ligado? Então Tem tudo aqui, mano Se o cara quiser sair com mobiliado São 12 mil itens 12 mil itens Para você montar a sua casa Quem cadastra isso aí? É, não entendi Quem cadastra? Meu, aqui nós Estamos 22 pessoas Para cadastrar isso aqui Eu cadastrava lá Quando eu trabalhava Pô, rapaz, dá um trabalho para caramba Imagina, é um por um, velho Então, rapaziada Fica aqui, fica no Braz Fala aí para a galera encostar Às vezes precisa de um copo Ou qualquer coisa aí, né? Ó, estacionamento free Para todos os clientes do Chorro Que vêm aí 10% de desconto Tem o site também Vou deixar, dá para comprar online Tem cupom nosso aí Tá O seu cupom 10% No nosso site www.centralfogões.com.br Nós vamos deixar tudo aí Com você marcado E os clientes Tudo com 10% Qualquer produto Então é isso aí, rapaz Vamos ver lá Você vai fazer um Um barulho lá na nossa casa já Já vou levar lá Vou bater uma foto lá Na nossa casa também Olha o menino trazendo As coisas aí A primeira Né? Cozinha já está com Vamos botar aqui, né? Então, vou menos guardar Então, estamos aí O que que você Põe quem está aí, pai? Perdido aí? Estou perdido, cara O que que você perguntou? Por favor? Ó, parece que ele está mais louco Se matriculou Esses dias na academia Me engordou Você vai treinar hoje, filho Hoje? Você tem a hora hoje? Tem Que horas são? Que horas eu entre? Que horas é agora? Sei lá Que horas são? Tu não está treinando, não Está treinando lá Tem academia de graça Suplemento de graça A culpa é sua, velho E por que que você não vai? De vez em quando O cara nem vem Então é isso, galera O que a gente ganhou Cozinha quase completa Não é completo Copo Legal pra caralho, né Satisfação E colocar um plano Que horas são? Ó, galera O Alex dos Angels ganhou um iPhone nosso Da Growth, né E ele tinha um J4, né, mano E os trolhas, né, mano Acho que o Vitor não tem O Amé, né Não tem celular, velho Então eu vou fazer a trollagem com ele, velho Eu vou fingir que eu dei um celular pra ele Olha lá, o Papai Noel chegou Só que eu vou trollar ele Vou falar que ele caiu no conto do vigário Ó, J... Conhece o celular, pai? J4? J4? Conhece Conhece? É bom? É, mais ou menos, né? Tipo, a nós que trabalha com isso aí não é bom Mapa Molecada? É, Mapa Molecada tá ótimo Eu vou trollar ele, só Eu vou falar que você comprou um celular novo É, e que... E que você deu o antigo pra eles Só que aqui eles vão abrir e vai tá cheio de feijão Bora lá, vamos pegar eles Peraí Com segredo, você vai chegar falando que... Pô, comprei um celular novo E tá dando um presente pra vocês aí Pra dar uma moral Pra lá, vocês criaram o canal aí Vai deixar o outro no posto na hora que ele começar a chorar Certeza que ele vai chorar, que eu tô sempre chorando Se dá pra ele Mano, eu tô sempre chorando Nossa, cara, eu vou ficar bravo Ó, o celular dele tá no posto Um J4 Pra ele Vinha, né, mano? Vinha, velho Vamos ver lá que ele vai... Qual que é a reação dele? Vai ser pra quem? Pro Bebe? Pro Vameba 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 Chega lá, se estouro eles Ó, vê, 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 vê Cadê o seu? Cadê o seu gordão e o foco? Tem o seu gordão E vocês têm o seu lá, tem? Tem Tu tem? Tu? Eu tenho. Tu tem o celular e o cordão com foco? Tem. Tem um telefone nosso, hein? Oi, mãe. Que celular esse aí? Eita-se. Peraí. E quem que é? É uma culpa também. Pra você? Aham. Pô, precisa cortar essa juba aí, filho. Aham. Olha, Zúia. Eu cortei, Zúia. Cadê, Vitor? Vitor? Cortou fora aí no último vídeo. Mentira. Mentira? É. Mentira, eu vou entrar no canal aí agora. Ei, Vitor. É Vitor. Ameba. Chama a ameba. Mas é que tu não tem celular, é? Hum. Ah. Então tu não tá interessado não em ter o celular não, pelo jeito, né? Eu quero sim. Tu quer? É. É porque eu comprei outro celular, tá ligado? Aí eu tô com esse aqui, ó, novinho. Com esse? Decidi presentear. Você é o único que não tem? Caralho. Presentear você com esse celular aqui, brother. Valeu, mano. Sério? Tá beleza? Tô. Abre aí pra você ver como é que tu tá novinho, mano. Caralho. Que ela tá ficando aí. Tô bem. Tô bem. Mentira. Eu sabia. que ela tava ficando amig mobilizando, hein? Donde ela for itu... Ou então você bl depressa nem na rua IOLIA. Eu vou saber�ia que nós tinha quem... Puxa. Isso! Puxa, cara. Puxa a nuha, cara. Puxa galera, eu是這樣. Puxa. Tá triste, velho. Tá triste de novo? Tá triste não, velho. Tá chorando, velho. Falei que ele ia chorar. Ele chorou por quê, porra? Não foi mal, velho. Não foi mal, não foi mal. Caralho, velho. Por que você chorou? Ficou puto mesmo, velho. Ficou por que você chorou? Fala pra nós. Fala, velho. Não quer comigo, ela não consegue nem conforto. É. Hã? Não quer? Ficou puto na água, velho. Ficou puto aí. Droga, hein? Sou muito cuzão. Por que, Vitor, vocês sempre choram, velho? Eu acho que... Eu gosto de trovar. Vitor, ó. Ó, Vitor. É seu, porra. É? Não quer não, não quer não. Não quer ou não é falta pessoa. Ó. Aí. Agora tá feliz? Minha missão vai comer. Só me arrasou pra escola, velho. Se os caras mexem com uma raiva, vai chorar de novo. Bota para a ligação pra uma raiva. Cadê o sorriso agora, ô? Agora tem que chorar, hein? Aqui, então. Tem carregador aqui. Chorou pro quê, mano? Chorou mesmo. Frio desses, como é que pé no chão, velho? Tem que casar, velho. Tem que casar. Que unha do pé é essa, velho? Olha isso. É, mas... Pra que que matou a unha do pé, isso é um sapato? Mário, você vai pegar aqui com sua unha, velho? É, eu vou pegar a mira com a unha do pé? Tem que tá ali, pra um menos, velho. Tá ali. Botou pra ligar aí? Meu Deus. Tá feliz agora? Hã? Tô. Mas por que que você não tava? Poxa, vocês me trollaram. Até o que é triste que isso aí quer. Essa trollagem foi pesada. Agradece aí nós, porra. Valeu, pessoal. Só isso? Eu tenho uma dúvida que eu não falo. Fala pra mim bonitinho. Agora eu botei pra dar em cima das gatinhas, velho. Agora vai ter o celularzão. Carregou já, já bota o bom celular. Tem o Wi-Fi aqui embaixo agora? Tem. Tem. O cirurgia parece que ele tá servindo, gente. Caralho, Beto. Melhor comer. O Beto, seu chave, quando o celular deu, não? Não, não. Não, deixa eu ver o seu falar. Eles estavam falando que tinha o celular pra você, não? Sim. Caralho, fudeu, hein, Beto. Vai pagar um pouco o crioula. Vai zoar. Ficava mesmo, Beto? Ficava. Ficava, não. Sim, zoava assim. O que ele ficava falando? Só porque eu não tinha o celular e ficava me zoando. E agora, pai? Caralho, Beto. Você é maldoso mesmo, velho? Eu tô falando. Isso é zico, não é? É. O que? Segura aí, Vitor. Senão o Beto vai pela senha que você vai tirar banho. Tava pensando aqui, você nunca deu banho nesse carro de gato, né? Ele tomou banho sozinho? Ah, ele vai no chuveiro ali todo. Gato silvão, viu? Parece que tem a língua com... Ah, espera. É. Tem isso mesmo? Tem. 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 Qual a chuveira? Ele é unha? Se ele é unha, já sabe o futuro dele, né? Só morde, viu? O gato que morde? Ele morde? Ele morde? Ele também morre. Mordeu você? Não é, mano? Eu só mordei. Vai pegar duas aí, essa trouxa? Você é louco? Você é louca, é? Vacinado esse gato. Vacinado não é onde? É você. É skin, né? Esquina. Ele não gosta de quem? Ele gosta de todo mundo. Só se mexer com ela, que o gato tá... Tá, me encheu o saco dela. Deitado. Você tá me encheu o saco dela? Tá. Ele me encheu o saco dela. Putz. E esse gato não vai pra rua, não? Vai de vez em quando, mas não vai pra rua. Ele vai pra quê? Vem volta. Então, velho. E aí, sai e pega a doença. O que você vai ajudar com a casa, Fábio? Tudo. Fábio, eu não gosto de brincar. Fábio, mano. Eu cheguei agora há pouco na sua casa. Hã? Para de pôr a câmera na minha cara, que eu te falei, para não pôr a câmera na minha cara quando eu filmo. Eu te ensinar quantas vezes isso? É o seguinte. Cheguei na casa do Toguro, no maior clima lá. Tá no meu Instagram, inclusive. Tá lá perto da minha cara. Não sabe. Cheguei lá de boa. É... O cara não pega a câmera quando eu tô preparado. Eles vão me chamar pra gravar. Aí eu tô aqui de boa, despreparado agora, né? Pro LED aqui, pro nada. E o cara começa a gravar do nada. É sempre assim, Toguro. É o seguinte. Você é um babaca. Vazou meu celular e meu número. Foi sem querer, mas vazou meu número. Então, quando alguém ligar, você vai entender a pessoa. Mas a gente já fez com o cara. Mas não é de 100 pessoas. Tá chegando gente pra caralho. Eu deixei no comentário lá. Falei, galera. Falando sério. Sei brincadeira agora. É de trabalho. Fala com amigo pessoal. Enfim. Família. É um WhatsApp pessoal meu. Entendeu? E assim. Sem querer eu tô, né? Pra adicionar uma conversa. Eu vi que foi sem querer. Só que, mano. A galera não quer saber se é pessoal ou não. A galera já chega ligando. Foi no chamado de vídeo. A galera, mano. Quer falar de todo jeito. Só que o gostoso é que, assim. 90% das pessoas que me chamam. É fã. Viva com carinho, etc. Então, assim. Às vezes eu... Ontem quando eu peguei o celular. Fico com raio. Fico com raio. Fico com raio. Fico com raio. Não, mano. E agora? Esse cara tá me ligando em meia-noite. Não sei o que e tudo mais. Meia-noite não. Meia-noite de domingo. Aí quando você vem aqui que é fã e tudo mais. E já amolece o cara. A gente fala. Não. Tudo bem. Beleza, mano. Só não liga aqui não. Porque eu vou ativar pessoal e tudo mais. Claro. Tem um outro cara que me deixou o saco. O mesmo hater. Aí eu chamo o quê? Já, mas... Chamou do quê? Então. Você tá muito curioso. Eu passo o seu WhatsApp também. O que vocês acham, galera? Comenta aqui. Eu passo o WhatsApp pro Toguro e vocês vão achar o Toguro também. Toguro vai... Mas... Já que tão tranquilo assim, na verdade, Toguro. E até tão de boa. Eu passo o WhatsApp. O que vocês acham? Pode passar o WhatsApp, Toguro? Vem sugar a nossa energia aí, pai. Vem sugar a nossa energia aí, pai. Vem sugar a nossa energia aí, pai. Você tá subrando minha energia, velho. Caraca. Já estamos subrando. Hã? Acho o quê? Passar o WhatsApp do Toguro. De boa. Ele troca o WhatsApp todo dia, velho. Tem uns 20 números. Mas aí, pai. Gostou do investimento aí da casa? Porra, pra caramba. Eu só falei que tem que mudar o quarto, né, velho? Tem um quarto só. Se tiver um cara que ronca, já acabou tudo. Quem é... Explana aí. Quem é... Explana aí. Não cai, meu irmão. Para essa cara ali, filho. Ô, Edson. Então, sério. Como que você sentiria se vai lá no seu áudio? Sou Uro, vai lá no seu WhatsApp. Se vai lá no 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 WhatsApp. Não tem sentido. Ah, mal, né? Mas ia ter que trocar. Trocar no outro dia. Porque você não trocou ainda. Tem que trocar mesmo dia. Só tem que dar o outro, né? Né? O outro o quê? Claro. Estou finalizando o vídeo aqui, galera. Duas horas da manhã. O próximo vídeo vai ser mostrando o meu shape atual, né? E... Mostrando que eu tenho que evoluir, né? Para os moleques aí em casa duas da manhã. O que ele está fazendo, Beto? O que ele está achando que é bodybuilder? Porra, ele está azona meio a minha coisa, né, velho? Está batendo ninguém? Então... Os controles estão tudo errados, velho. Ah, tá bom. Logo menos, galera. Vamos montar tudo o game lá. Até eu vou entrar nessa onda de jogar game aí, né? Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando. Todo mundo que está junto. O próximo vídeo vai ser mostrando a carcaça. Vamos ver o que a gente tem que evoluir. Hoje foi um dia que eu fiz minha dieta. Não errei, né? Então vamos evoluir. Tamo junto. Fideliza no like. Fideliza no comentário. E é nóis. É aqui mesmo? Eu acho que o teu guru é... Ah, velho. Youtuber, caralho. Eu sei que sim. Fideliza, fellas.